E na hora da compra da carne para as festas agora de fim de ano, o consumidor vai sentir no bolso. É que aumentou o preço. Em Presidente Prudente, as carnes nobres estão em média 5% mais caras. Mas em contrapartida, os cortes considerados de segunda estão mais baratos. A carne já está mais cara, segundo pesquisa do Instituto de Economia Agrícola. O percentual de reajuste para muitas peças foi de 4% e deve subir ainda mais. O consumidor já sentiu no bolso. Sempre sobe um pouquinho o preço da carne. O preço subiu bastante, mas é o que precisa. Mesmo pagando mais, o seu Herman encheu o carrinho para o churrasco de fim de ano. É antecipando Natal, né? O ano novo. Não chega lá no dia. Ele não tem, né? Acabou o estoque aí, já viu? A fila também, o tempo, né? E acompanhando os valores, vê só a fila no açougue. Não, não dá. Não dá. Tem que ter a carne. De acordo com o gerente do supermercado, a segunda quinzena de dezembro é uma das datas de maior movimento. Cresce muito. Vamos falar aí que ele quintuplica, né? Aumenta muito o movimento, principalmente no setor do açougue. Ainda que os preços estejam em alta, a grande maioria dos consumidores sempre dá um jeitinho de levar um pedaço de carne para casa. Afinal, tirando aqueles cortes nobres que ficam bem mais caros nessa época do ano, tem aquelas opções que encaixam no orçamento. Tem oferta de colchão duro, miolo do assém e a costela, por exemplo. São ideais para qualquer churrasco, palavra de açougueiro. Para os cortes considerados de segunda, ainda conforme a pesquisa, pode até haver redução de quase 6%. Tem a carne de segunda que também cai bastante o preço dela, porque não tem tanta procura. Não tem como deixar para trás, não. Tem que ter a carninha para a gente comer o fim de ano mesmo.